O Cal Hambúrguer me chamou, me chamou, ele falou que, depois eu fiquei sabendo que ele tinha chamado a Miriam Muniz para fazer a Morgana, imagina, Miriam Muniz, maravilhosa, ela não quis, eu falei, ótimo, então vou lá e faço, mas eu não sabia na época, depois é que eu fiquei sabendo, aí eu fiz, o Cal falou, não, eu não quero que você faça voz de bruxa nem nada, a Morgana é uma personagem muito legal que as crianças tem que gostar, não podem ter medo, é uma bruxa, mas ela é mais uma contadora de história, com 6 mil anos, que ela viveu todas as grandes façanhas da humanidade e é aquela pessoa que ensina de uma maneira legal, que o intuito do Castelo era esse, ele foi feito pelos melhores professores do Brasil, da Escola da Vila, era um projeto incrível, com pedagogos, a gente fazia, tinha um professor de português com a gente o tempo todo, E a cultura tinha isso, e foi esse sucesso todo do Castelo, 20 anos aí, as crianças adoram, os jovens, as mães, e são projetos que se tornam especiais, né, pela qualidade deles, e o formato do Castelo Rá-Tim-Bum era muito inteligente, eu assisto hoje e falo, nossa, que legal, porque era sempre um tema tratado profundamente, né, não é uma coisa assim, Ai, dá um coisa aqui, não, era uma coisa que todos os personagens falavam sobre isso, aí era a fadinha que falava, aí era o mal, era, então você conseguia fazer um circuito em cima de um assunto, né, tanto que eram temas, eram 98 temas que foram tratados durante os 92 programas, a gente gravou. Quando o Carl te apresentou a Morgana, ele te deu essa liberdade de você dar o seu toque, você participar na criação da... Não, 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 já tava tudo pronto, porque os roteiros estavam prontos, né, já era uma coisa assim, eu gravei muito rapidamente a Morgana, porque eu gravava separado do resto do pessoal, eu gravava no meu quarto, eu tive poucos episódios em que eu descia pra falar com eles, então eu gravei em três meses, eu gravei tudo, eu gravei 90 programas, eles não, eles demoraram um ano e meio gravando, muito trabalhoso, o Cássio e as crianças, tal. E apesar da Morgana ser uma feiticeira, ser uma bruxa, ela era vista de forma carinhosa, né, pelo público, o que você acha que ela tinha de encantadora, assim que... Ah, a Morgana é divertida, mas também dá umas broncas, né, ela gosta de dar uma... O povo gosta de levar bronca, porque os pais nem educam mais, os professores, tá tudo desesperado, então de vez em quando uma pessoa chama na... É bom, é bom, tem que ter disciplina, não sou a favor de largar tudo, tem que ter, tem que acordar, tem que arrumar cama, tem que fazer suas coisas, ser independente. Então a Morgana, ela chamava um pouco pra isso, de uma maneira carinhosa, mas pedindo que as crianças, né, tivessem um pouco de responsabilidade, mas de uma maneira bacana, como quem não quer nada. Né, eu acho que é esse sentido educativo que é bacana, você não vai impingir pra criar, não, não, é a maneira de falar, a maneira de brincar, o jogo que era proposto, entendeu? Então ela era essa tia bacana, essa professora, que todo mundo tem um professor legal. Se você perguntar pra todo mundo, todo mundo vai falar, ah, eu tive um professor maravilhoso, não sei aonde, barará, barará. Então eu acho que ela representa isso, sabe, essa possibilidade de você aprender de uma maneira interessante, amorosa, gostosa, né, divertida, né, às vezes você nem percebe que você tá aprendendo. Eu acho que o ensino tinha que ser assim.